Fala aí galera, beleza? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo dessa vez, dessa vez e várias outras vezes, GTA 3 aqui. Eu encontrei a Armonation e a gente tá precisando de arma, a gente só tem bastante negócio aqui de batalho. E galera, eu hoje tô... Echá! Echá! Echá, ele desceu na porrada, o cara tá entrando, não mexe o corpo. Meu Deus, vai apanhar dentro da loja. Olha o cara ali apanhando, gente. Olha o cara ali apanhando dentro da loja. Meu Deus. E bom galera, é o seguinte... Não, não entra, sai. É o seguinte. Hoje eu vou jogar além de jogar com o joystick, né? Então eu estou com ele aqui, ele tá se embolando na fila, na fila, na fila, do controle do joystick. Mas então vamos lá. Eu percebi, cara, que, assim, olha pro lugar. E aí, pessoal, eu percebi que tem esse daqui, ó, que é aqui na Armonation. Cara, é bem melhor mirar no mouse, do que, sei lá, aqui no joystick. Mano, o joystick pra mirar é uma merda. Na moral. Uma merda, 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 merda. Que se não controla direito. Então, velho, o que eu fiz, eu fui configurar os botões, os controles aqui, do jeito que eu iria preferir meu mouse. O mouse não é um teclado. Então eu coloquei um shift aí, ó. Pra correr. O E pra... Eita, tira. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. O E pra tirar, né? Pra bater. E o Q pra entrar em automóveis. Cara, eu acho que, viu, bem melhor assim quando eu for jogar aqui, né? Fica bem melhor. Deixa eu colocar o microfone um pouquinho mais perto. Beleza, sem perder mais tempo, vamos fazer a missão do Tony. Não, vamos fazer a missão do Tony, não. É o Tony nos irrita. Só que eu prefiro dirigir no joystick, então. Vamos largar o teclado agora. E conduzir no joystick. Cara, é muito bom se eu puder comandar aí duas coisas. Vamos lá. Vamos naquela missão, que é aquela missão ali do Jota. Eita, já vi aqui, já foi recebido com balas. Tenha gentileza, gente. Eita, os caras que me recebem e me curtiram. Mano, gentileza gera gentileza, gente. É, isso é muito gentileza. Não sei se é nos outros estados também, se é aqui em São Paulo que tem toda essa... Essa frescura. De gentileza gera gentileza. E ca... Carra, carra, cara. Larga, que coisa. Eu, e... Ah, isso. Legal. Opa, colete. Primeira vez que eu pago colete aqui no GTA 3, eu acho. Ih, né? Né, né, na, 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 né. Eu sei que essa missão aqui tem hora do Jota. Desse cara com o nome aqui, começa com o Jota. Eu sei que tem hora. A missão dele. Então, vamos tomar na sorte. Agora eu estou acomodando com o teclado. Aqui. Eu sou bem mais barbeiro no teclado. Até que o mandado já estica aqui agora. Nossa, eu sou muito barbeiro. Pelo menos, agora voltamos para o teclado. Vamos aqui, ó. O ponto de chegada. Essa missão vai ser complicada. Ele precisa de um motorista. Obviamente, vai no carro que vai ser de quatro portas. Ele precisa de um motorista para pegar os amigos dele porque vão assaltar um banco. Nossa, minha voz está de cachorro. Isso é louco. E, né, não vai ser complicada. A gente é um motorista. O Luno falou um carro específico, né? Acho que pode ser um de quatro portas. Não sei se uma van é melhor. Não, acho que tem diferença. É forro. Bom, então, é assalto ao banco. Todos os GTAs têm assaltado ao banco. É épico, né? Não está escrito. Não está escrito. Não está escrito. Não está escrito. Ah, ali. Ainda bem que a gente está com arma, né? Ah, gozinha, gozinha, gozinha. Nossa! Você precisa do veículo, né, idiota. Credo! Que jogo mais... Nossa, gente! Gentileza gera a gentileza! Não, não. Não, não sei. Não, acho que é aqui. Não, aqui. Não, aqui. Não, aqui não. Shift, 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 shift. Beleza, são quatro amigos lá para o banco com os assaltantes. Ali são só. Nossa, gente. Gentileza gera a gentileza. Não sei porquê as pessoas estão tão violentas assim agora. Não sei porquê o jogo está nos ofendendo. Você precisa do carro para bozinar, né? Idiota. Meu Deus, gente. A gente fica ofendido. Vamos lá, galera. Chegamos aqui ao banco barbeiro do barbeiro. Deixa o motor ligado, sairemos... Ah, deixa o motor ligado. Sairemos de seguida. Vamos esperar o cara saltar. Eita. Já saltaram? Que rápido. Vocês são cinco estrelas que vocês deixam de agarrar direitário. Tire a luz daqui. Ah, você quer que eu leve vocês para onde? Eita. Eita. Sai de mim, polícia. Sai de mim. Meu Deus. Senão a última missão já foi complicada para se daqui. Para. O que você acha que ele dirige melhor que nós? Valeu, polícia. O que você acha que ele dirige melhor que nós? Olha, começando bem em táxis. É um dos carros mais tradicionais. O que você acha que ele dirige melhor que nós? Opa. O que você acha que ele quer? O louco! Ai, meu Deus. Foge, gente, foge! Não! Foge! Foge! Aaaaaaah! Beleza, galera. Voltamos aqui. Os caras já estão aí arrumando o banco, né? Do jeito deles. Dá um pouquinho de bug aqui agora. É um dos carros que estão atrás de nós. E galera, como eu morro... Eu tenho, me desculpa. Opa, opa, calma, calma. Como eu morri, eu perdi umas armas, né? Então, tá tranquilo. Então, né, não adianta nada ter comprado aquelas armas. Meu Deus, que a gente vai precisar. Não, não, vai cair, vai cair. Calma, calma. Mano, isso é caríssimo, né? Salve. Vou colocar um botão lá na frente. Vou passar por aqui. Gente, gentileza, gente, é gentileza. Por que no J3 isso não funciona? Cumprindo. Os bichos pensais, eu perco, assim, no meu Deus. Então, não é bom demais para a segurança. É verdade, não é bom demais. sair ali e pronto. Ai, meu Deus. Ai, gente, corre, gente, corre, gente, corre, gente, corre, gente, corre, gente, corre, gente. Corre, 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 corre. Vem, 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 vem. Isso é só atrás de mim. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, gente, corre. Tem um carro de quatro patas. Ai, vai, vem, vai. Não, não vai, rápido, vem aqui. Vem, gente. Só tem um atrás de mim. Só tem... Só sobreviveu um. É sério. Eu sei o que é mais espanto. Como é que eu vou fazer para essas polícias largarem do meu pé? Eu posso... Opa! Eu posso... Deixa eu ver... Eita! Meu Deus, eu vou disparar. Para essas polícias. Ai. Eu posso vir aqui. Fecha. Uhul! Isso. É, vem aqui, consertar. Nossa! Não. Nossa! Não. No... Não. Não. Galera, os GTAs. Tudo? Tudo? Tudo igual. Mesma tática que você usa para um, você usa para outro. Pelo menos do três até o Sanandras ou assim, cara. No quatro, não me lembro. Eu já joguei o quatro. Quase zerei. E... Mas não lembro. Mano. É... Assim, cara. Polícias burras. Você é esperto. Sempre tem um carinha só que é esperto, né? Que é esse maluquinho aí, o único que sobrou. Nós ganhamos tudo isso de dinheiro. Vamos para mais uma missão. Porque eu não vou... Não vou ter feito só uma missão hoje. Então, eu vou cortar o vídeo. E quando eu cheguei... Nossa, ela está se assustando muito hoje. Quando eu chegar lá naquela missão do Tony, eu... Tony, né? Tony, não. Quando eu chegar naquela missão do Tony, eu volto. Tudo beleza, galera. Então... Até daqui a pouquinho. Nem precisava fazer corte, galera. Era aqui já do lado. Eu preciso de um coração antes de tudo, né? Meu Deus. Como está acontecendo hoje? Eu vou procurar um coração que nesse GTA tem bastantes corações. Bastantes vidas por aí. Bora, maluco. Será que aqui não tem? Não. Bom, galera. Então, eu tenho uma ideia melhor. Vou dar um corte para pular. Para achar o coração. Depois, aí eu volto. Não é bom? Bom, galera. Mais um corte. Nada a ver. Porque aqui em frente, bem onde eu falei. Já estava o coração. Então, eu nem vou... Dar um corte daqui até no centro do Tony. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu já estou aqui do lado, né? Ou seja, tudo aqui do lado. Tudo aqui pertinho, eu estou dando corte. Então, eu vou lá. Deixar o nosso carro estacionadinho. E vamos para a missão do Tony. Ai, eu odeio esse cara. Oh, deixa o carro. Deixa o carro. Ah, galera. Eu descobri que não é Clowder. O nome dele é Clowd. Clowd, sei lá. Sal... Salvatore, mano. Don Salvatore, é chamado a meeting. Eu preciso de você coletar a limão e o jovem Joey do garagem. Então, eu vou pegar o Luigi do seu clube. Vem aqui e me pegam. Então, nós vamos todos ir para o lugar do boss. Esses triads, eles não sabem quando parar. Eles querem uma guerra? Eles têm uma guerra. Agora, vamos lá. A gente vai ter que pegar uma limousine. Galera, desculpa por eu tossir tanto, mas não tenho culpa. A gente vai ter que roubar uma limousine. Isso. E pegar o garoto Joe, alguma coisa assim. Velho, esse maluco chamado Tony é muito folgado. Eu não sei muito bem da história completa do GTA 3, mas eu sei que eu não gosto desse cara chamado Tony. Esse maluco, todas as missões dele, tem uma manha, eu acho, não tem manha, mas eu acho que não tem manha aí. Cara, esse maluco é sujo, medroso, folgado, aproveitador. Tenho certeza que no final ele irá nos trair. Se no final ele não nos trair, ele merece todo o meu respeito. Vamos lá. Ah, tenho que pegar o cara daquele. Pior que tem sentido, as missões daqui, com o de lá, né? Todo... Mesma. Não, não é roubar uma limousine, não. É só pegar ela, tá certo. Eu queria dirigir aquele carrinho ali azul, galera. Vai ver o que é. Opa, opa, peraí. Presta atenção, galera, na limousine. Presta atenção. Só tem duas portas. Tem duas coisinhas só pra abrir. Hoje vou tentar dirigir com extremo cuidado nessa limousine. Por favor, nenhum motorista barbeiro batem em mim porque... Eu hoje estou tentando ser um cara educado. Estou tentando fazer a gentileza para gerar gentileza. Nossa, aqui... Não... Opa! Não rola a gentileza nesse jogo. Aqui a única coisa que rola é violência e gera violência. Beleza. Volta! Volta! Não, não, não atirei em mim. Não atirei em mim. Não, 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 não atirei em mim. Não, cuidado desse ser hoje. Só hoje também. Luzi. Eita, bati. Meu Deus, é mais um ser. Está abogado, meu filho? Nossa! Ela está cansada de deitar. Ela está cansada de deitar. Não, não é isso. Hã? Aí de onde? Ele tem demência? Não, foi o que eu entendi. O que eu entendi, foi o que eu vi, né? Melhor dizendo. O cara tenta pular, não consegue, cansa. É... Tem demência. Opa! Não mesmo, dá licença. Cara, essa ammunition... Ammunition... Olha essa ammunition, cara. Quanto estranha. Estão acostumados com a ammunition dos outros GTAs. Eu só não entendo por que no GTA 4 não tem a ammunition. É estranho. Deve ser porque lá é proibido. Vamos lá, aqui nessas ruas. Vagapaus da Itália em Liberty. Hum, é o Tony. É o Tony. Será que é o Tony? Será? Não sei por que em Liberty City tem tanta criatividade, assim, né? Não tem necessidade. Ah, babaca, barbeiro. Os outros caminhões de peixe, eu não tenho ideia de pegar e bater um no outro. Mas calma aí, calma aí, calma aí, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus. Como nós mudamos, vamos sair de Liberty City para San Andreas. Ou, vamos sair de Liberty City para... Nossa, ela é maria, tá vendo? Para... 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 Não existe isso lá de... Tipo, Liberty City City, acho que não existe na vida. Nossa, cara, ainda eu tava atrás de mim. Não existe na vida real, eu acho. Tá... Caraca, é aonde? Peraí, não tem mapa Meu Deus, meu Não é aonde? Ah Tem que sair daqui mesmo, pelo menos o caminhão De peixão tá atrás de mim, né Putz 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 Vamos, quebre Aí Cabra Vamos, quebra Calma, calma Calma Ainda bem que não foi o cara que tá no perto da gente que explodiu né Esses caras é o exemplo, ele só pode Caralho Caralho, é o amor Caminhões de peixe Que E... ele atrás da gente. Eita, cara, filha. Ah, não! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Isso, mata, mata, mata. Os carinha da merda ali estão... Não, estão assinando o peixe, né? E a carinha de preto da nossa... Ah, esses caras de preto é... Celéticos. Galera, eu consegui uma arma, esqueci de falar, antes da gente, antes de eu tentar, assim, de novo. Não, não, por favor, não, por favor! Volta, 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 calma, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, calma. A missão não vai pra água. Vamos tentar subir, gente. Vamos tentar subir. Gentileza, juro, gentileza. Como é que a gente vai sair daqui agora? Como é que a gente vai sair daqui? Agora eu te pergunto... Não, não, opa, opa, calma, calma, velho, medo, não. De eu entrar nessa água. Ai, grande. Só é subir, só é subir, só é subir, só é subir, caramba! É burro, hein? Isso tem demência ou é abestado? Caraca, mano, esse vídeo deve tá... Deve fazer muito tempo. Ah, tá subindo, subindo, assume é subir, subindo, subindo, subir, 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 subir. Já subi Consegui subir, não vê não Vamo lá, vamo lá, vamo lá Depois eu paro, é Eu não pausa Não, meu Deus, volte para o veículo Eu não tô caindo Calma Nossa Era um jeito mais fácil de eu ter vindo Nossa, eu vim por aqui Nossa, velho Esse vídeo deve estar muito longo Eu odeio postar vídeo longo porque o Youtube também não gosta de postar vídeo longo sendo assim Não demora para postar Tá, agora a gente pode Calma, 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 calma Agora a gente pode vir aqui pelas trilhas do amor Agora a gente pode entrar nessa garagem Agora a gente pode ficar aí dentro Agora a gente pode ficar aí dentro Agora a gente pode ver a cancinha Tchau 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 É Nada mal Então a missão aqui Vamos ter se afastado dessa missão galera Porque o vídeo vai ficar por aqui Né Eu vou Galera Pro próximo vídeo arrumar o seguinte Arrumar o controle Afastar um pouquinho o teclado Deixar apenas o mouse Pra não poder mirar e tudo E Não Talvez eu deixe o teclado De um jeito perto do mouse Mas sem atrapalhar muito o gestinho Que o microfone de um jeito Eu tenho que arrumar aqui a mesa Porque tá muito bagunçada Então galera Temos um novo amiguinho Um novo Cara que nós vamos trabalhar Que nem um escravo novamente Né Então o vídeo foi esse Se gostou deixa o like Se não gostou comente Porque não gostou Qualquer sugestão Sempre bem-vinda no canal Então Tchau